No Vale do Mucuri, um acidente entre dois veículos deixou um dos motoristas gravemente ferido na BR-418 em Teoflotone. A ocorrência aconteceu quase 20 quilômetros antes de chegar à cidade. Na versão do motorista do veículo maior, ele trafegava sentido Teoflotone a Carlos Chagas, onde na curva percebeu que o outro carro estava invadindo a contramão. Não houve como desviar. O motorista sofreu uma fratura no pulso esquerdo e foi levado pelo SAMU ao Hospital Municipal Dr. Raimundo Gobira, em Teoflotone. O outro motorista, que teve um ferimento maior, teve um corte na cabeça e ficou inconsciente. Esse condutor foi encaminhado para o Hospital Santa Rosália, também em Teoflotone.